Então galera você que quer aquela conta upada 100% upada aí com bastante dinheiro carro mod aí é só você falar com o nosso parceiro aí ele tirou força BR tá é WhatsApp tá na descrição aí só você falar que veio pelo PR aí que vocês vão ganhar um descontão aí tá bom é ele faz conta aí upada para Xbox e PS4 tá bom então vamos lá para o vídeo e fala galerinha do YouTube beleza aqui que ele fala é o pé então galera mais uma atualização aí no GTA né atualização aí o dia três dos seis de dois mil e vinte e um aí atualização aí que tá um pouco agradável né então vamos lá galera que que a gente veio no no pode educar Sina aí ver se aí super veículo aí topzera tá aqui na Legendary ver esse veículo E aí e aqui na sou sou Andres ver esse veículo e aqui na Uau Stock ver esse veículo e também veio promoções aí nos apartamentos de luxo no escritórios de luxo aí também com super desconto aí tá desconto também na pente houses descontos aí nos galpões de muambas e também é duplo duplo RP e duplo dinheiro aí nas muamba e nas disputas de mercados triplo dinheiro e triplo RP nas corridas normais aí as corridas terrestres as corridas contra o relógio aí do rc bandido está nessa localização corrida de veículos terrestres aí contra o relógio aí está nessa localização e a corrida prêmio está nessa localização descontos também galera nesses moletões descontos também nas roupa lá lá do cassino galera se você ir na loja do cassino todas as roupas lá estão em descontos e vamos aí para as roupas que estão dando grátis aí na loja tá galera tá dando essa roupa aqui na loja aí de graça e as bebidas no cassino estão todas de graça eu não sei se também nas outras nos outros barzinho aí também as lojinha e também estão de graça aí as bebidas tá bom então galera essa aí foi a atualização de hoje aí super top aí por causa das muamba aí que é um bom aí para vocês ganhar um dinheiro aí aqui top tá vamos aproveitar bastante então galera o que vocês acharam aí eu quero que vocês deixem no comentário aí então valeu e fui